Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal, aqui é o Vini e nesse vídeo aqui vamos fazer o unboxing desse pacotinho aqui que a gente recebeu do Aliexpress E galera, se você gostar desse produto aqui, quiser um também, dê uma olhadinha embaixo na descrição do vídeo Que você vai achar dois links de documentos do Google Docs No primeiro link vai ter esse produto aqui e diversos outros que eu já fiz unboxing no canal Todos os que estiverem lá vão ser produtos que já tiveram unboxing no canal, tá? E o segundo link é outro documento do Google Docs também, só que lá temos alguns produtos que eu tenho unboxing e outros que não tem Os que estão lá e eu não tenho unboxing é porque eu achei preços muito legais e promoções que eu achei bacana compartilhar com vocês E galera, voltando aqui ao pacote então, ele parece um livrinho, né? Mas não é Aqui dentro a gente deve ter uma balança de precisão pra cozinha, uma balança que pesa até 10kg Foi baratinha, uma balança de 20 reais, mas acreditem, o governo do fucking Nine Fingers Ele cobrou 10 reais de imposto em cima disso aqui Sim, era um produto de 20 reais E... 20 reais... 18 reais na verdade, não 20 Tá? E eles cobraram 60 fucking por cento de imposto nisso aqui Eu tive que pagar 10 reais de imposto pra liberar isso aqui Eu só paguei mesmo por causa que é 10 reais Mas... 60% ninguém merece, né? O governo F... D... não vou completar Vocês sabem o que eu quis dizer Vamos abrir aqui então E vamos ver Aqui, ó Kitchen scale É uma balança Eu não sei se é um plástico decoradinho, né? Ou se ela realmente é de metal em cima É pra ser de metal Tá? O que torna ela uma balança bem bonita Ó, vocês estão vendo esse azul Mas o azul é um plástico Tá? É um plástico que a gente tira E nós devemos embaixo dele ter um... Um azul escovadinho bonitinho Teoricamente é isso, né? Teoricamente, removendo esse plástico azul A gente deve ficar assim Eu não vou nem tentar remover agora Nem isso aqui, tá? A gente vai só ligar Se tiver pilho, né? Porque se não tiver pilha, a gente vai ter que... Vou pegar uma pilha pra gente testar aqui Então tá aí, tô de volta Duas pilhas na mão Vamos colocar aqui São duas pilhas palito Ó, legal É um... Vamos deixar aqui pra ele equilibrar, né? É uma tela que acende Nossa, é bem preciso mesmo 23 gramas Ó Pulou pra duas gramas E desceu Vamos desligar e ligar Que ele pode ter dado uma Como eu liguei ele segurando Ele pode ter dado uma bugada aí Na hora de fazer a tara Ó Duas graminhas Realmente isso aqui Eu acho que inferior a uma grama 21 Beleza Ele tá com a... Com a escala em gramas Tá? A gente pode alterar aqui Pra ser onças Que é o padrão americano Um dos padrões americanos A gente pode alterar aqui Pra ML Acho que isso aqui é Libras onças L, B, O, Z E gramas Vamos ver até quanto Que ele vai Se ele vai até 10 quilos mesmo É Ó 9,800 Vamos lá 10 quilos Chega a pesar um pouquinho Mais de 10 quilos E daí excede o limite Bacana Ih, deu uma enlocadinha Tá Vamos ver quanto pesa isso daqui 11 gramas 10 gramas Fone de ouvido Galaxy Buds 6 gramas Bacana Então é isso galera Balança aqui Bonita Tá? Aparentemente funcional É... Barata Só que sofreu aí Do imposto de importação Na hora que eu fui receber no Brasil E outra coisa que eu achei legal Aqui é que como vocês podem ver A tela acende Tá? Tem um outro modelo Bem simples Que ela acende Um... Os números pretos No LCD E não tem iluminação Nenhuma no visor Então não dá pra fazer No escuro A medição Se bem que você Dificilmente vai precisar Pesar alguma coisa No escuro, né? Mas Tá aqui um toque legal Que eu acho interessante A gente ter Ó Tá dando 230 gramas Depois que eu levantei Então isso quer dizer Que é Aproximadamente isso O peso do corpo dela Que é a hora Que eu coloco aqui Aí ela tá Com o peso do corpo Apoiado nos pezinhos E ela tira a tara E fica zerada Então fazendo isso Então a gente tem A revelação De que a balança em si Ela pesa 230 gramas Beleza? Então é isso galera Quer uma? Links na descrição Aproveite aí Deixa o seu like Compartilha o vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho Pro YouTube te avisar Quando a gente lançar Algum vídeo novo E se você tiver Qualquer sugestão Aí ou pergunta Deixe nos comentários Que eu procuro ler E responder todo mundo Beleza? Nesse vídeo é isso então A gente cerra por aqui Muito obrigado Por ter assistido E até a próxima Falou! E até a próxima